Eu queria te convidar a fazer uma experiência. Hoje à noite, quando você chega em casa, apague as luzes do seu quarto e tente entrar em um quarto escuro. Tente enxergar o mínimo que for, mas deixe tudo apagado mesmo, deixe aquele breu. Você não vai conseguir. Você vai bater a sua perna na beira da cama, você vai tropeçar, você vai bater a cabeça no guarda-roupa, você vai derrubar tudo, vai ser um desastre total. Mas se você acender uma vela, já aconteceu com vocês, quando acabou a energia do seu bairro, da sua casa, ficou aquele breu, você foi lá e pegou a vela e acendeu, aquela pequenina chama já clareia todo o ambiente. E com mais facilidade você vai encontrar aquilo que você vai procurar. É assim a nossa vida com Jesus Cristo. Se em todos os momentos acendemos ou reacendemos a chama da nossa fé, com muito mais clareza nós enxergaremos a saída para os nossos problemas, que muitos hoje são diagnosticados pela própria medicina como doenças da alma. E sendo assim, eu quero dizer para você, eu quero apresentar para você o único que pode resolver esses problemas, que é só um, o médico dos médicos, chamado Jesus Cristo. Ele que é a luz do mundo. Ele que disse, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá luz da vida. Te livrando, te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.